Neste vídeo, eu vou estar ensinando como fazer a união desses square, para que depois a gente possa costurar na camisa masculina. Bom, então, olha, vou pegar um azul, que eu quero que inicie pelo square azul, a borda azul, e finalize com o square com a borda azul. Agora, eu vou tirar aqui, pra não atrapalhar vocês, e a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer uma carreira em branco aqui nessa lateral. Então, eu vou começar aqui, fazendo um ponto baixo. Faço duas correntinhas, e aqui nesse mesmo espaço, eu vou fazer apenas três pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou trabalhar toda esta lateral, vou trabalhar aqui o cantinho, vou trabalhar essa parte aqui de baixo, esse cantinho, e essa lateral. Quando chegar aqui, eu retorno. Finalizei minha carreira ao redor dos três lados, no square, agora eu vou laçar minha agulha, eu vou trabalhar assim, olha, um square com a borda azul, um square com a borda verde. Então, agora, eu pego desta forma aqui, o square seguinte, laço a agulha, olha, fiz os três pontos altos aqui nesse cantinho. Então, vou laçar a agulha, vou pegar aqui, e vou fazer três pontos altos também. Olha, um, dois, e três. Viro assim, desta forma, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Então, eu pego assim, olha, introduzo a agulha, puxo o fio aqui, laço a agulha, e venho aqui no square, que não está pronto, e faço três pontos altos. Finalizado, eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Eu gosto de pegar desta forma, se vocês acharem, né, outra forma melhor de pegar, eu gosto de fazer o ponto baixíssimo, porque fica bem juntinho. Aí, eu laço a agulha, venho aqui, onde não está pronto, e faço três pontos altos. Na outra camisa que eu fiz, eu cheguei a ensinar como fazer, né, essa união, mas eu quis fazer aqui, porque aqui a gente vai fazer diferente uma parte. Então, olha, laço a agulha, venho aqui, e faço mais três pontos altos. E também tem pessoas que, por exemplo, não viu outro vídeo, não encontra, aí vai querer, né, ver através desse vídeo aqui. Então, olha, agora já vou laçar a agulha, venho aqui nesse cantinho, faço uns três pontos altos aqui, então, ajustado aqui. Vou puxar o meu fio, apesar da gente pegar a ponta de dentro, ainda sempre tem que dar uma puxadinha no fio, né? Então, olha, fiz os três pontos altos, venho aqui no cantinho e faço um... Ai, desculpa, pessoal, primeiro uma correntinha. Aqui, como é canto, a gente vai fazer uma correntinha. Agora, eu venho aqui e faço o baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha novamente, vou aqui e faço os três pontos altos que estão faltando pra finalizar este cantinho. E agora, eu vou trabalhar toda essa parte aqui de baixo, esta parte aqui da lateral, da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Vou trabalhar e quando eu chegar aqui, eu retorno. Trabalhei aqui ao redor dos três lados desse square, fiz aqui um grupinho de três pontos altos, não faço correntinha, laço a agulha, pego esse square desta forma. Agora, eu vou usar um da borda azul, então, eu vou sempre intercalando. Aqui no cantinho, já faço os três pontos altos. Pegando desta forma, eu introduzo a agulha aqui, busco o meu fio e faço o ponto baixíssimo. Laço a agulha, vou aqui no próximo, espaço e faço três pontos altos. Olha, fica um square avesso com avesso, ó. E aqui, né, pra gente, olha, tá mostrando direito e direito. Então, trabalho aqui os três pontos altos novamente. Venho aqui no espaço de correntinha, introduzo a agulha desta forma, busco o meu fio e faço o ponto baixíssimo. Então, agora, eu vou trabalhar nesse square, olha, aqui é um, dois, três, eu vou fazer a emenda de cinco square. Então, aqui é um azul, depois vou fazer mais um verde, depois mais um azul. Quando eu chegar neste último aqui, que é o azul que eu vou fazer, eu retorno. Fiz a união de cinco square. No último, eu trabalhei todas as laterais e agora vou finalizar aqui com vocês. Então, aqui eu fiz três pontos altos no cantinho, fiz uma correntinha, vou pegar aqui, bem aqui, olha, onde tem um espaço aqui, olha, um furinho. Não vou pegar aqui no meio, não, vou pegar aqui nesse furinho. Se eu pegar aqui, eu pego só uma alcinha, eu não quero, então, eu quero pegar aqui que tem duas alcinhas. Então, pego aqui e faço um ponto baixo. Agora, eu laço a minha agulha, pego um square, agora eu vou pegar um verde, porque eu tô sempre intercalando, né? Laço a agulha, pego esse square, então, vou colocar assim, olha, pra vocês verem. Olha, a agulha tá laçada, pego esse square, desta forma, aqui no cantinho e faço os três pontos altos nele. Agora, eu já posso virar aqui certinho, ó. Então, aqui eu faço os três pontos altos. E aqui é a mesma coisa, olha, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Então, laço a minha agulha e vou fazer aqui os três pontos altos, ó. Dá uma olhada como que tá ficando, ó. Então, agora a gente vai trabalhar uma faixa de square desta forma aqui, ó. Vou fazer aqui mais um pouquinho com vocês. Então, olha, aqui eu vou fazer os pontos altos, vou lá no espaço e correntinha, faço um baixíssimo. Agora, retorno aqui nesse square que não está pronto, faço três pontos altos. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui com vocês pra chegar ali no cantinho e explicar novamente. Gente, porque no início do vídeo eu expliquei só uma vez. E tem pessoas que acabam não entendendo, não conseguem voltar o vídeo, né? Apesar que é muito fácil, né? Tá voltando. Então, olha, pra não ficar dúvida, vou fazer até chegar ali no cantinho. Então, vou fazer aqui mais três pontos altos, já tô aqui no canto desse square que eu tô trabalhando agora. Chegando aqui, não pode esquecer que tem que fazer uma correntinha. Pegar desta forma aqui no cantinho e fazer um ponto baixíssimo. Faz uma correntinha e agora a gente vai trabalhar esse square da mesma forma que a gente tava trabalhando aqui, olha. Vamos trabalhar essa parte de baixo e essa lateral. Depois a gente já vai unir com outro square. Aí já vai unir com um azul. Depois eu vou unir com um verde. Então, eu vou fazer essa união nesta parte que vai ficar na parte de baixo da camisa. Contando com esse square aqui, vai ser sete square aqui na parte de baixo. Então, eu vou fazer a união, quando chegar no sétimo square eu retorno, porque daí a gente vai fazer a união pra formar a outra frente. Porque aqui é a parte da frente. Tá certo? Abri todo o trabalho aqui pra vocês verem como está ficando. Então, olha, este é o sétimo square da parte de baixo. Ele também eu fiz todas as laterais. Agora, eu vou lá na mesa e vou explicar pra vocês como finalizar aqui. E já começar a fazer a união aqui desta parte aqui, que vai ser a outra parte da frente. Vamos, então, continuar. Aqui eu fiz os três pontos. Vou fazer uma correntinha. Vou pegar aqui, olha, pegando duas alcinhas também, como eu fiz lá na outra parte. E vou fazer um ponto baixo. Vou laçar minha agulha. Já vou pegar um square, agora é um verde. Vou pegar ele. Aqui, agora a gente tem que virar desta forma. Então, eu pego avesso com o avesso, né? Direito aqui tá pra mim, direito aqui tá pra mim. Pego desta forma. Deixa eu puxar aqui. Pra não ficar muito volume de um lado só, né? Pego aqui, pego aqui nesse cantinho e já faço os meus três pontos altos. Olha, tá assim agora no trabalho, venho aqui nesse espaço de correntinha e faço o ponto baixíssimo. E agora, só continuar aqui fazendo os três pontos altos e o ponto baixíssimo, né? Pra fechar aqui, olha. Um square com o outro. Vamos fazer da mesma forma, ó. Vou trabalhar aqui, normal, vou trabalhar essa lateral, vou trabalhar esta lateral e já vou começar a fazer a união de um square azul. A borda azul. Eu vou finalizar aqui, esse square, aqui no cantinho, venho aqui, faço até aqui e já venho explicar mais uma vez aqui, pra não ter nenhum erro, nenhuma dúvida, né? Coloquei assim, só pra vocês verem. Aqui é a parte de baixo, já coloquei esse square aqui, que já pertence à parte da frente. Então, tô subindo aqui agora com os square. Agora, eu vou virar assim, olha, pra ficar mais fácil pra explicar. Aqui eu fiz os três pontos altos no cantinho. Vou laçar a agulha. Agora, eu tenho que pegar um square com a borda azul. Vou pegar esse daqui, olha, direito com direito aqui pro outro lado. Então, avesso com avesso. Laço a agulha, né? Venho aqui no cantinho e faço os três pontos altos. Mesma coisa que eu expliquei pra vocês lá, né? No início, ó, pode ser assim, né? Deixa eu fazer aqui novamente, só pra vocês verem, pra não ficar dúvida, né? Ó, finalizei os três aqui, laço a agulha, pego esse square desta forma e faço aqui os três pontos altos. Mas, se vocês fizerem assim, olha, fica mais fácil ainda de tá trabalhando aqui, ó. Agora, pego aqui no próximo espaço e o baixíssimo. Então, agora, beleza, né? É só fazer até finalizar os square aqui da parte da frente. E vai ficar, né? Igualzinho aqui do outro lado. Quando chegar ao final, eu retorno. Estendi o trabalho aqui bem aberto pra vocês verem novamente. Então, aqui foi onde eu iniciei a união dos square, que vai ser uma das partes da frente. Aqui a parte vai ficar embaixo. E aqui a outra parte da frente. Então, cheguei aqui, finalizei com três pontos altos e agora vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer pra trabalhar todas essas partes aqui pelo lado de dentro, né? Fazendo a borda em branco. Vamos, então, agora fazer toda a borda aqui ao redor de todo o trabalho. Então, três pontos altos aqui no cantinho, três correntinhas. Laço a agulha, venho aqui nesse mesmo espaço e vou fazer três pontos altos. Aqui vai continuar sendo uma correntinha de intervalo e vai no próximo espaço, três pontos altos. Então, até aqui é tudo normal. Vou fazer até chegar aqui nesse cantinho. Pegando aqui no cantinho, nós vamos fazer aqui os três pontos altos. Normal. Vamos fazer uma correntinha e vamos pegar aqui, pegando duas alcinhas, olha, aqui no meio e fazendo um ponto baixo. Agora, não faço correntinha, não, desculpa, faço uma correntinha. Laço a agulha, venho aqui nesse espaço, que pertence ao cantinho já desse square, olha. É o canto desse square e faço aqui três pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo espaço, três pontos altos. Vou fazer até chegar aqui nesse cantinho novamente pra explicar pra vocês. Bom, então, eu cheguei aqui no cantinho, já fiz os três pontos altos pra dar uma adiantada. Vou fazer uma correntinha aqui, isso que a gente não pode esquecer. Vou pegar aqui no meinho e fazer um ponto baixo. Uma corrente, laço a agulha, venho aqui nesse cantinho que tá faltando três pontos altos nele e faço os três pontos altos. E vamos fazer desta forma até o final. Agora, ó, já faço uma correntinha e já começo a trabalhar aqui o próximo broquinho. Nós vamos fazer isto ao redor de todo o trabalho. Então, olha, quando chegar aqui também, ó, nós vamos pegar aqui nesse meinho, fazer um ponto baixo. Vamos continuar aqui. Vamos fazer o seguinte, quando chegar aqui, eu retorno. Porque aqui tem, olha, tem esse meinho, tem esse, né, daí vocês vão ficar com dúvida. Então, quando chegar aqui, eu retorno. Cheguei aqui, já fiz os três pontos altos aqui desse cantinho. Agora, eu faço uma correntinha, pego aqui, olha. Tem esse, aqui onde fez uma emenda, pego depois dessa emenda, ó. E faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e já laço a agulha, pegando já nesse square aqui que vai ser da parte de baixo. E fazendo os três pontos altos. E agora, continuo. Uma correntinha e continuo fazendo da mesma forma que eu expliquei aqui no início pra vocês. Quando chegar nesse cantinho aqui, vai ser a mesma coisa que eu expliquei agora pra vocês. Vocês vão pegar aqui, aqui e vão dar continuidade já fazendo essa parte aqui. E eu volto aqui no final. E estou finalizando a borda do último square. Então, aqui eu fiz três pontos altos. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou pegar aqui no ponto alto do meio, fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou cortar meu fio. Porque não dá pra iniciar a costura aqui. Então, eu vou cortar meu fio. Essa parte já está pronta. Este vídeo também, porque eu preferi fazer um vídeo à parte só ensinando, né? Como vocês fazerem esta união dos square. Aqui, pra gente estar costurando esta parte na camisa. Antes de finalizar esse vídeo, eu queria mostrar mais uma vez aqui pra vocês a peça bem aberta. Espero que esse tipo de união que eu expliquei neste vídeo sirva pra vocês fazerem outras peças. E, se vocês gostaram, não esqueçam aí de deixar o meu joinha. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Que vai ser, né? Onde nós vamos estar costurando esses square na parte da camisa que já está pronta. E, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha.